Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal, e como você já virou na capa e no título, sim gente, hoje eu vou trollar o Renaldinho, plotando o carro dele de pisca-pisca. Bom rapaziada, pra quem não sabe, eu tô aqui na casa do Renaldinho. Ele deixou a porta aberta, né? Vou entrar. E é o seguinte né rapaziada, todo mundo sabe que o xodó dele aqui nessa casa é o Corvette dele vermelho. Então deixa eu explicar a ideia pra vocês aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o carro do Renaldinho, eu vou pegar mais de 10, 20 pisca-pisca e vou lotar esse carro de pisca-pisca. Eu vou até mostrar um exemplo pra vocês. Se liga nisso aqui rapaziada, ó. Eu pesquisei aqui na internet um carro com pisca-pisca. E a ideia é o carro ficar todo brilhante desse jeito e colorido. Então eu vou fazer exatamente isso daqui no carro do Renaldinho. Então bora lá, porque eu tenho que ser rápido, porque o Renaldinho não pode chegar aqui não. Rapaziada, aqui na casa do Renaldinho tem um produtor que é da equipe dele lá e tudo mais. E eu vou tentar convencer na parceria ali, né, na amizade, pra ele tá me ajudando nessa trollagem. Vocês dizem eu no Pix me ajudo? Claro, vambora. Aí tá vendo, gente? Tudo na parceria, amizade, o cara é gente boa. Aqui, deixa eu te perguntar, que hora você acha que o Renaldinho vai chegar? Ele sai pra fazer uma cena fora e tá sem horário, mas eu acho que ele não demora muito. É, rapaziada, eu não expliquei pra vocês, né, onde que o Renaldinho tá, como que eu entrei aqui na casa. Eu só apareci aqui, né, tô na casa do Renaldinho, vou trollar ele. Não, gente, eu fiz o seguinte, eu conversei com a produção dele e tudo mais. E eles falaram que hoje ele ia sair pra gravação e não ia estar aqui na casa dele. Então eu vim correndo pra cá o mais rápido que eu consegui e simplesmente entrei aí da forma que vocês já ouviram, né, tava aberto ali e eu entrei. Enfim, rapaziada, já tamo aqui, então vamos começar a trollagem. Não vai fazer diferença nenhuma sem saber como que eu entrei aqui. Ou vai, né? Rapaziada, o pisca-pisca que a gente vai tá usando pra essa trollagem é esse daqui de pilha. Porque, ó, obviamente, né, pra você sair com o carro e tudo mais tem que ser de pilha. Não ia arranjar uma extensão de 70 mil quilômetros. Então é esse aqui, galera, ó, a gente coloca as pilhazinhas aqui, ó, acende e a gente vai tá plotando o carro inteiro dele com esse pisca-pisca. Agora, deixa eu tentar fazer uma outra parceria ali, que já ajuda pra fazer isso aqui. Primeiro que eu tô sem tempo, segundo que eu tô sem tempo. Então eu vou tentar arranjar uma parceria aqui com o produtor Renaldinho. Você ajuda, Renaldinho? Ajuda. Você faz as coisas pra ele, faz? Faço. 50 no pico você faz tudo? Mas 50 ou além do 100? Agora. Agora, te ajuda pra... É isso, gente. Com vocês, o novo Leozinho aqui no meu canal. Não quero saber, não quero saber, mas eu não vou gravar. Pronto que eu acabei de rosa. Peraí, então. Então se eu te dar milzão, você vira o Leozinho? Com certeza. Você vai se arrepender. Eu viro agora o Leozinho. Ele vai se arrepender. Gente, eu tô falando. Então agora, gente, chegou o momento de começar o nosso desafio. Se você já tá gostando da ideia desse vídeo, vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente trollar mais o Renaldinho aqui no nosso canal. Então agora, bora começar o desafio. Quebra, quebra, quebra. A primeira parte que a gente vai tá plotando aqui de pisca-pisca só pra ter uma ideia de como vai ficar, vai ser o capô, gente. Porque se a gente colocar aqui, a gente já vai ter uma base de como vai ficar o carro inteiro. Então o primeiro lugar que a gente vai começar colocando pisca-pisca, pisca-pisca-lá, pisca-lá, pisca-lá. O pisca-pisca aqui, a gente vai tá começando a colocar no capô. Então vou deixar com vocês uma câmera rápida aí, porque pra mim vai demorar. E pra vocês vão ser rapidinho. Prontinho, rapaziada, terminamos aqui a primeira parte do carro. E mano, eu acho que tá ficando muito legal. Só olhando assim, eu acho que o Renaldinho já vai me matar. Se liga nesse daqui, rapaziada. A gente colocou aqui uma forma que, tipo assim, tampe totalmente o carro. Porque o que eu quero fazer com o carro é deixar ele legal, bonito, mas estragar ele também. Brincadeira, rapaziada, eu peguei os pisca-pisca, eu, né, e o produtor do Renaldinho. Eu e ele pegou aqui os pisca-pisca, fez tipo um zigue-zague aqui no capô todo. E pra fixar, a gente colocou fita crepe mesmo. Então o jeito que ficou foi esse daqui. Aparentemente não ficou tão bonito assim, mas de noite isso aqui vai ficar muito legal. Então fica até o final desse vídeo pra você ver como que vai ficar esse carro. E é o seguinte, rapaziada, como vocês estão vendo aqui, apagado, tá aparecendo vários ciscados aqui no carro do Renaldinho. Pior que é mesmo, né, tá aparecendo vários arranhados. Ah, é o carro do Renaldinho, pronto, esse é o vídeo. Então o que eu vou tá fazendo aqui no carro, gente? Esse pisca-pisca, ele não funciona tão bem de dia, então a noite que a gente vai tá acendendo. Ou seja, a noite que a gente vai ver o resultado desse carro. Bom, rapaziada, como a gente já fez aqui a frente do carro e tudo mais, chegou a hora de fazer a lateral do carro. E aí, mano, tá preparado pra tá fazendo assim? Ô, eu tô começando a ficar com medo do que pode dar de resultado, o carro vai ficar bonito. É, vai ficar bonito. Agora, beleza no rosto do Renaldinho a gente não vai achar, né, que ele vai tá menos justo. Mas peraí, se o carro vai ficar bonito, não é o intuito do vídeo, não, é trollar ele aí. A gente vai conseguir, mas o carro vai ficar bonito. Mas o Renald não. Entendi, entendi. Então eu vou pegar o carro pra mim, que aí eu fico feliz. Então o próximo lugar que a gente vai tá colocando aqui, as luzinhas pisca-pisca, vai ser na lateral aqui da esquerda. Então quando ficar pronta essa lateral, a gente volta aqui com vocês. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada, conseguimos finalizar aqui a lateral do carro e eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Se liga como que tá ficando o nosso carro aqui, gente. Eu falei pra vocês, né? Essas luzes aqui tá parecendo que tá o carro todo arranhado. Se eu pegasse uma foto de longe do carro e mandasse assim pro Renaldinho, eu tenho certeza que ele acharia que tava arranhado. Mas já que a ideia desse vídeo não é isso, a gente vai continuar o nosso trabalho aqui. Até agora a gente fez uma lateral e a capota da frente. E de verdade, rapaziada, eu tô achando que isso aqui tá ficando muito doido. E tem uma coisa que eu ainda não mostrei pra vocês, eu vou mostrar agora. Aqui na parte de trás, a gente colocou alguns pisca-pisca, que é tipo uma presinha. E na frente dessas presinhas aqui, ó, pregado nelas, eu vou colocar algumas figurinhas do Renaldinho. E o legal, gente, é que a gente conseguiu colocar no aerofólio inteiro aqui. Então, tipo assim, a gente vai encher de figurinha aqui do Renaldinho também. Então, rapaziada, praticamente o carro vai ficar desse jeito aqui. Porém, tudo que a gente fez até agora, a gente vai ter que duplicar, vai ter que fazer o dobro. Porque se a gente já fez a frente e a lateral, tem que fazer a traseira e a outra lateral. Então, quando a gente finalizar o carro todo agora, a gente volta com vocês. Então, rapaziada, pra gente não tá enrolando muito aqui nesse vídeo, com vocês e o estralar de dedo, o nosso carro vai ficar totalmente pronto. Então, vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1, se liga como que vai ficar o nosso carro. Prontinho, rapaziada, o nosso carro ficou pronto. Ah, mas peraí, peraí, peraí. Provavelmente vocês viram que não mudou nada, né? Literalmente mudou nada. Mas, na verdade, mudou sim. A gente colocou pisca-pisca no carro inteiro agora. Aqui tá a parte de trás. O telhado aqui, é assim, o telhado do carro. O capô, a parte da frente. Mas o intuito é ver ele realmente pronto, tá aceso. Então, a gente vai ter que esperar ficar de noite, porque tá de dia. E aí sim, a gente vai ver como que o nosso carro ficou. Então, agora, mais uma vez. 3, 2, 1. Prontinho, rapaziada. Se liga como que ficou o nosso carro. É, nossa não, né? Denaldinho. Se liga como que ficou aqui o carro Denaldinho, gente. Velho, olha isso. Eu não imaginava que o carro ia ficar bonito. Eu realmente achei que, tipo assim, eu ia trollar ele. Mas se liga nessa parte aqui, gente. Ficou toda colorida, tudo legal. E tem um ponto ainda. Ainda tá com a luz ligada aqui em cima. A luz ainda tá ligada. Ou seja, esse carro aqui vai ficar muito melhor do que isso. Então, vamos arredar o carro lá pra fora. Pra ver como que ele vai ficar na rua andando. Sim, gente. A gente vai conseguir andar com esse carro. Então, bora lá ver. E depois chamar o Denaldinho pra ver a reação dele. Prontinho, gente. O nosso carro já... Não, o nosso carro não. Do Denaldinho. Prontinho, gente. O carro do Denaldinho já tá aqui fora. Então, bora ver. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou sensacional. Isso aqui não foi a trollagem. Foi um favor. É, não deu pra ver direito, né? Eu fazendo essa... Se liguem como que ficou o carro do Denaldinho, gente. Eu tô inacreditado. Era pra ficar feio. Não era pra ficar bonito. Mas eu acho que o Denaldinho não vai gostar. Porque ele é... Ele é... Ele é chatinho. Então, agora, gente. Chegou o grande momento de chamar o Denaldinho. E ver a reação dele do carro dele. Cheio de pisca-pisca. Então, bora lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos chamar aqui, ó. Oi, Renaldo! Renaldo! Oi, tudo bom? Ai, meu Deus do céu! Oi, Renaldo, tudo bom? O que você tá fazendo na minha casa, Leozinho? É, é. Eu vou dormir aqui, tomar um banho. Mas você não me avisa que você tá vindo aqui e tudo mais? Eu pedi pro pessoal... Pera, 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 pera aí. Pronto, avisei. Eu não tô te entendendo, hein, Lô. O que você tá... É, olha pra trás. Que doido, mano. Que carro que é esse? Hã? Que carro que é esse? É o seu. O quê? É o seu carro. Ai, meu Deus do céu! É o seu carro! Alguns momentos depois... O que você achou? Não sei. Eu tô no processo de dúvida. Eu tô bem bolado porque eu não gosto que as pessoas peguem o meu carro sem eu saber. Mas, ao mesmo tempo, ficou bonito. Caramba, Leozinho. O que você achou do carro, velho? Pô, eu acho que eu gostei, mano. Ô, demorei horas pra... Pera aí, você gostou? Gostei. Eu, geralmente, controlo meu carro, fico bolado. Eu, sei lá, corro em direção à pessoa. Dessa vez, eu gostei. Vai ser um ótimo carro pra poder passar o Natal. Eu não tô acreditando nisso. Caraca, Leozinho. Você achou da hora? Ah, então você achou... Gastei uma nota nesse negócio. É, gastei mesmo. Eu usei seu cartão. O quê? Meu cartão? É, foi só um pouquinho, senhor. Foi só um pouquinho. Não, não, não. Gente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve pro cara. Eu vou te indicar pra quem tu vai abrir esse escrito. Tchau!